Então, a gente não começou, não foi o começo esperado que a gente tinha, né? A gente começou os dois primeiros jogos e empatamos. Aí, durante a competição a gente foi encorpando, o time, a zaga nossa encaixou. Isso ajudou muito nós, a gente foi crescendo no campeonato. No final da fase de grupo a gente deu uma decaída, a gente perdeu dois jogos, mas isso acabou fortalecendo a gente para as oitavas. Você quer ser jogador de futebol? Em quem você se espelha aí nos gols do futebol? E por quê? Ah, eu não tenho um cara específico assim, sabe? Eu tento inspirar em todos os profissionais. Eu fico vendo muito vídeo no YouTube sobre, tipo, vídeo treino, não tenho cara específico assim. E o que, na sua opinião, o que o time precisa fazer para surpreender o Palmeiras aqui e vencer aí diante da torcida? A gente precisa, a nossa zaga está firme, a gente também tem que ir para cima. Eu espero, tipo, eu acho que não adianta ficar segurando o jogo, a gente tem que ir para cima deles. É isso. Aproveita aqui e faz um convite para o bauruense, para toda a região aí, vim prestigiar vocês. Queria convidar todos de Bauru e região, aproveitar a gente aqui no Afredão. Às 10h30, na 10h de Palmeiras, central do Palmeiras.